sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que seja de paz esse momento de estudos. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Estamos trabalhando com o livro Mediunidade com Jesus, trazido pelo Espírito Carlos através do médio Roberto Lúcio de Souza. E esse livro, ele vem analisando ditos bíblicos e trazendo uma correlação com a nossa prática, com a nossa atividade mediúnica. E estamos no capítulo 28, que tem como título Falar e Ouvir. E ele vem trabalhando desde o capítulo 25, em que ele vai falando que a manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. Ele já trabalhou a questão da cura, ele já trabalhou no programa passado, a questão da sabedoria e da ciência, que é a questão da palavra, né? Os médios que usam da palavra. E hoje, ele continua nesse mês, nessa mesma epístola de Paulo Ascorino, de capítulo 12, aí já o versículo 10, em que Paulo fala assim, e a outro, a variedade de línguas e a outro, a interpretação de línguas. É a gente ver a diversidade, é chamada diversidade dos carismas, né? E como nós já falamos, é um livro belíssimo de Hermínio Miranda, assim, com uma propriedade muito boa, porque a gente às vezes fica pensando assim, ah, fulano é médium falante, fulano é médium audiente, e a gente coloca como se acontecesse o fenômeno do mesmo jeito com todas as criaturas. E Kardec, ele fala no livro dos médios, como fala no livro dos espíritos, sobre a questão classificatória. A questão classificatória foi algo muito usado no século XIX, em que eram muitas as descobertas de que a ciência, ela alavancou, né? A ciência estendeu suas asas e era sempre muito, e era necessário que isso ficasse registrado. Então, a classificação é uma forma de resumo para você juntar os semelhantes, mas o fato de ser semelhante não quer dizer que é igual. Então, a gente tem que estar, assim, com muita, com muita atenção, né? Com muito cuidado, para que a gente tenha, vamos dizer assim, entendimento. Porque senão, a gente começa assim, ah, mas então fulano não é tão médium, conforme eu penso. E quando eu falo isso, né? Não é tão médio conforme eu penso, conforme eu percebo tudo isso, eu coloco em dúvida. Às vezes, a honestidade, o empenho, o tempo, né? Do outro, sem pensar que em cada um, é por isso a diversidade e o carisma, né? É o mesmo espírito, mas em cada um a expressão é de uma forma diferenciada. e ele vem, então, trazendo, né? Para nós essa questão de falar e ouvir, que é muito interessante, falar é uma coisa fácil, ouvir, eu acho que não é tão fácil, não. Então, vamos ver o que ele vem dizendo. Ele fala, o fenômeno da xenoglossia ou a capacidade da manifestação dos espíritos através de idiomas estranhos aos médios, sempre causou admiração aos circunstantes. Então, né? Aí tem a xenoglossia ou glossolaria, que é a possibilidade de falar em diferentes línguas. E aí, a gente tem que olhar bem quando Paulo fala. A um, a variedade, mas a outra, a interpretação de línguas, porque às vezes, a criatura fala assim, ah, fala em línguas estranhas. Mas aquela língua não pode ser interpretada por ninguém, é língua morta, não tem interpretação. E aí, vamos dizer, o fenômeno pode até estar ocorrendo, sendo verdadeiro, mas Paulo não fala que é para o que seja útil? Qual é a utilidade em alguém falar numa língua morta que ninguém interpreta? E que não há possibilidade até de você checar aquilo? Então, percebeu, meus amigos? E ele vem falando para a gente, assim, de forma bem lúcida. Ele diz, após a manifestação do Cristo, no dia de Petencoste, os apóstolos saíram na praça falando e deixando-se ouvir pelos presentes, cada um em sua própria língua de origem. Então, houve o fenômeno da xenoglossia, sim, mas aí todo mundo que estava ali, por que no dia do Petencoste? Porque ali vinham pessoas de diversas tribos, com diversos dialetos, diversos idiomas. Então, a mensagem foi para todo mundo, foi compreensível para todos. Então, eles falavam, mas havia que interpretar o que entendia. E aí ele coloca, no primeiro momento, eles foram entendidos como se estivessem embriagados. Posteriormente, o apóstolo Pedro explicou com propriedade que ali estava a vontade de Deus, através dos seres mensageiros. Por que que eles achavam que eles estavam embriagados? Porque as pessoas conheciam. A população, eles não sabiam que eles eram pessoas simples. Então, que negócio é esse de estar enrolando a língua falando diferente? Mas, quem estava ali, de outro idioma, não foi privado de entender a mensagem. É que quase sempre, meus queridos, a gente não tem a coragem de testificar o bem. A gente é tímido para testificar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é generoso, né? E ele, o Espírito Carlos, continua falando assim. Muitos são os que buscam tal fenomenologia com o objetivo de proselitismo, esquecendo-se da qualidade, dando preferência à quantidade de profitentes de suas ideias. Outros são, os que perseguem, a possibilidade da fala na língua dos anjos, como se refere o Evangelho, sem possuir a clareza do que seria realmente esse idioma. Não é porque a pessoa fala, ninguém tem isso. Ah, mas foi o Espírito Santo, foi o anjo. Mas, qual qual é a clareza, qual é a vibração, qual é o intuito daquele fenômeno? A maioria dos que cuidam do trabalho de divulgação doutrinária, tem a noção precisa de que é necessário uma linguagem comum e acessível a todos, para a plereção atingir o seu fim. Entretanto, nem sempre é assim. E aí, os trabalhadores da divulgação e a nossa rádio, a gente tem isto, né? É para tornar acessível. Por quê? Se a mensagem não for acessível, o ouvinte vai trocar a distração, vai nem querer prestar atenção ao que está sendo falado, porque ele não entende, né? Mas quando há acessibilidade, e essa acessibilidade levando a uma elevação, a uma melhoria, a um entendimento, todos saem ganhando. E aí, ele vai dizendo, então, ele vai trazendo um histórico muito bonito para a gente, ó. Moisés, na travessia do deserto, trouxe aos seus irmãos a fala de Jeová. Bastou, porém, que se afastasse, objetivando o contato com as religiões superiores, para que aqueles homens abandonassem seus ensinamentos, preferindo a linguagem do comodismo místico no encontro com os deuses. E aí, ele vem dizendo aqui da ilusão, né? Porque na hora que a criatura ouve, ela está envolvida pela vibração de quem está falando, e aí aquilo alimenta fluidicamente algumas resoluções. Mas muitas vezes, gente, acabou aquele momento, acabou aquele mag... aquela influenciação magnética, a criatura vai voltar, por quê? Porque é mais fácil, porque é mais cômodo. E ele continua, Jesus, em sua caminhada pelo orbe, optou por pregar seus ensinamentos ao povo escolhido, quer dizer, ao povo hebreu, ofertando-lhes seus exemplos e sua fala no dialeto que eles podiam entender. Contudo, ao sentirem-se incomodados na necessidade de renovação, eles abandonaram os ensinamentos do mestre, aceitando o idioma do imediatismo, trazido pelo farisaísmo. E isso é alguma coisa, se Jesus, gente, se Jesus não conseguiu, quer dizer, não conseguiu, não impôs, né? A manutenção da sua doutrina, e muitos optaram por outros caminhos, o que será de nós? Então é pra gente, assim, fazer a parte que nos compete, mas sem agasalhar grandes ilusões, principalmente no que diga respeito à mudança de conduta do outro, a mudança do comportamento do outro. E não nos sentimos desanimados, desmotivados, desiludidos, porque isso não aconteceu. Porque ele está falando aqui de Moisés, que foi a primeira revelação aqui para a gente no Ocidente, né? Um grande transformador e até libertou o povo do cativeiro, quer dizer, tem uma obra imensa, mas mesmo assim, com seu afastamento, cada um fez o que quer. Jesus, o maior espírito que Deus ofereceu na Terra, parece nosso guia e nosso modelo. Ele fala, mas quando Jesus fala na reforma, quer dizer, é comer o pão, receber o benefício, é fácil. Mas quando se fala no trabalho íntimo, aí a desistência foi sendo imediata, né? E aí eu prefiro ficar no farisaísmo. O que o farisaísmo fazia? Regras. Regras para uma aceitação social, para uma inclusão social, né? E regras fáceis, porque eram regras ligadas à vida material. Era o lavar as mãos, comer isso, não comer aquilo, fazer isso. Então fica mais fácil seguir regras do que ouvir a lei de Deus que está na minha consciência, que vai me estimular a uma mudança. Isso é difícil mesmo, gente, para todos nós. Bem, queridos, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio de Janeiro, no programa Conversando sobre a mediunidade e o tema de hoje é do livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza e a lição 28, que tem como título Falar e Ouvir. E é sobre a continuidade de Paulo, quando ele na sua epístola, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele fala da diversidade dos dois, mas o Espírito é o mesmo. E aqui ele vai falando sobre, e a outro é dada a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E continua o Espírito Carlos a falar de Paulo agora. Paulo buscou Atenas com o objetivo de ensinar ao povo daquela terra as verdades imortais do cristianismo no Europa. Ele escolheu falar no grego castiço para facilitar a compreensão dos presentes. E Paulo era culto, né? Mas ele, ao invés de falar grego clássico, ele fala o grego popular para o entendimento da maioria. No entanto, ao insistir na necessidade do amor incondicional a toda criatura. E ele fala que a mensagem, né? Desse novo Deus, desse Deus diferente, né? Ele começa lindamente falando dos deuses, da tradição griga, as pessoas ficam maravilhadas com aquele homem, aquela cultura. Mas quando ele começa a falar de Jesus, né? Na necessidade do amor incondicional a toda criatura, aqueles homens, ainda presos aos preconceitos de raça, fecharam os ouvidos ao apóstolo gentil, optando pela linguagem do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Porque quando Jesus traz essa lei da igualdade, a ideia do Deus único, a ideia da fraternidade, aquele povo, né? Que dentro da sua cultura e dentro também da questão bélica, tinha uma soberania, uma civilização é superior ao resto e se julgavam superiores em função dessa aquisição? Ah, não. Ser igual a todo mundo, copar, olhar com todo mundo, que coisa é essa? Então, não aceitaram e até pedrejaram o nosso querido Paulo, né? E aí ele vem trazendo a conclusão a que podemos chegar desses ensinamentos. A vida ensina-nos que não basta dizer na linguagem compreensível. É preciso também possuir a capacidade de ouvir e entendendo realizar prodígios de caridade. Foi por isso, precisamente, que o apóstolo citou o tom das línguas vinculado à capacidade de interpretação das mesmas. Mais à frente, é o próprio Paulo quem orienta. Se alguém tem condição de expressar sem nego estrangeiras e não há intérpretes, é preferível que se cale, guardando o ensinamento em si mesmo. E aí ele fala que não é a exibição do conhecimento, mas a utilidade desse conhecimento para o outro e para si mesmo, né? Apesar dessa grande lição, gostaríamos de concitar os irmãos sobre outros aspectos do ensinamento. E aí ele vem falando algumas questões para a gente meditar. Aquele a quem foi dado o dom da palavra, precisa buscar a capacidade da interpretação. Certamente, não haverá forma mais clara de interpretar do que pelo exemplo vivo daquilo que ensina. Então, eu tenho que pensar assim, aquilo que eu falo para o outro tem uma utilidade na minha vida? E quando eu começo a compreender, a interpretar essa utilidade, mesmo, gente, que eu não use totalmente, porque aí Paulo até fala, né? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, a parte final. Mas ele fala num outro momento, eu não prego a mim mesmo, eu prego ao Cristo Jesus. Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes eu vejo a utilidade, eu interpreto aquilo, mas eu ainda não consigo vivenciar integralmente aquele ensinamento. E em função disso, tem gente que fala assim, é por isso que eu não falo, eu não consigo fazer tudo, mas se eu já consigo interpretar a utilidade daquilo, mesmo eu não conseguindo fazer, aquilo pode ser útil, porque ele pode, aquela palavra vai chegar a um coração que já está amadurecido para executar e para vivenciar aqueles princípios. Agora, é muito interessante que eu não veja no conhecimento apenas uma teoria, mas uma possibilidade de melhoria, de aprendizado, de crescimento moral, né? No dia a dia da minha vida. Então, quando eu consigo enxergar isso, gente, a vida vai melhorando. Primeiro, porque eu me enxergo como filho de Deus, como uma utilidade. E segundo até, porque aquela criatura que está ouvindo, ela vai ter um sentimento de gratidão. E essa gratidão, pode ser, quem sabe, o estímulo para eu dar o passo seguinte. os amigos espirituais também, agradecidos por aquilo que oferecido alguém, se sentirem bem, se sentirem reconfortados e grandearmos amigos que irão nos ajudar dentro desse esforço, né? De melhoria, de transformação, que não é tão fácil. E aí ele continua a nos falar. No exercício ativo da mediunidade, é fundamental que o trabalhador deu o testemunho de sua crença. E esse testemunho é através da vivência, mas é também através do movimento de humildade, falar assim, ah, senhor, eu quero, mas eu não consigo ainda. Eu tenho limitações, mas eu sei que é através do trabalho, que é através do estudo, é através do esforço, é através da caridade, que eu vou conquistando passo a passo aquilo que me falta. Eu sei que eu não sou menos amado ou menos cuidado por Deus pelas imperfeições que eu carrego. Eu sei que é uma possibilidade, porque há reencarnação. E quantos espíritos encarnados e desencarnados, quantos irmãos e humanidade necessitam dessa constatação, para não desistirem da vida, para não desistirem da esperança, para não desistirem do movimento, muitas vezes tímido, muitas vezes frágil, de permanecerem no bem. Então, isso é um testemunho da crença, essa crença na imortalidade, a crença no amor de Deus, é a crença na possibilidade, né? E aí ele vai estar falando para esse companheiro, para nós, no exercício ativo da mediunidade. Se ele tem a palavra da fé, atue, dando ao ouvinte a linguagem da certeza e da esperança. Se ele possui a palavra do conhecimento, que ela cresça, clareada através da linguagem da sabedoria. No programa passado, a gente falou, né, sobre essa sabedoria, que caminha junto com o conhecimento, que caminha junto com a ciência, né? E ele até tem uma frase boa no programa passado, nós lemos, a ciência abre o caminho, a sabedoria indica o rumo ao caminhante, né? A ciência explica, a sabedoria exemplifica, a ciência baseia-se na verdade, a sabedoria estrutura-se no amor, a ciência raciocina, a sabedoria compreende, a ciência teoriza, a sabedoria faz-se sobre as bases da caridade. Então, aquele companheiro, né, que possui o conhecimento, isso aí dentro da área de atuação que ele está, que essa palavra cresça, clareada pela linguagem da sabedoria, porque como o conhecimento de um princípio, gente, muda a vida da gente, muda a nossa vida. Como o conhecimento, ele vai dando esperança, acena com possibilidades, que fora do conhecimento nós não conseguiríamos. E aí ele coloca, se esse companheiro carreia a palavra da paz, que a use, demonstrando-a através da linguagem do perdão e da mansuetude. Então, a gente tem companheiros, graças a Deus, né, que tem esse dom da pacificação, que tem esse dom da união, que são agregadores, que são mansos. Então, que eles possam usar isso, né, para o melhor, para o melhor, para o crescimento do outro. E aí ele continua, se traz a palavra do amor, faça-a viva sobre a linguagem divina da caridade. Então, é isso. Se a criatura ama, se ele traz essa palavra, né, que essa palavra seja viva, não só através do verbo, mas ela vai viver o quê? Na linguagem da caridade. Então, esse companheiro do amor, né, vai ser esse companheiro que vai ouvir, que vai orientar, que vai entender, que vai perdoar, que vai aguardar, que não vai viver cobrando do outro o tempo todo, porque ele sabe que tudo chega ao seu tempo. Isso é caridade, que vai disponibilizar um tanto do seu tempo, né, para estar junto ao outro, muitas vezes até silenciosamente, porque muitas vezes o que o outro precisa é dessa companhia, é dessa certeza. São essas as possibilidades aí, cada um, gente, dentro daquilo que pode dar. A gente se lembra de André Luiz, o Espírito Alexandre, na obra Missionário da Luz, ele tem uma expressão que é muito boa, quem faz o que pode, merece o salário da paz. Então, é cada um dentro daquilo que pode, né? Então, se ele tem a palavra da fé, ele vai dar ao ouvinte a linguagem da certeza e da esperança. Se ele tem o conhecimento, ela, ele vai, é ajudar ao alargamento do pensamento, né, das pessoas, através da sabedoria. Se ele tem a palavra da paz, ele vai dar os exemplos, né, vai usar o perdão, a mansuetude. Se ele traz a palavra do amor, né, através da caridade. E aí ele encerra dizendo, somente no trabalho ativo e constante, é que aquele que fala pode ser realmente compreendido pelos ouvintes. Então, é trabalho. E aí a gente pode encerrar com um trechinho de uma poesia de Maria Dolores, que ela fala, nunca as moreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa. Na fé viva que te alcança e entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. Que o Senhor Jesus possa iluminar o nosso coração, para que nesse dia, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa, da nossa forma de falar e de ouvir, sejamos úteis, sejamos atuantes no auxílio da elaboração desse reino do amor, que todos nós ansiamos, todos nós esperamos e que todos nós, como filhos de Deus, temos a possibilidade de experimentar. Um dia, um tempo, uma hora, de muita paz, de muita esperança, de muita alegria, de muita união, de muita agregação para todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.